Enfiltrar na vila deles e trair os Smurfs. Esse look não combina com ela. Ela é uma Smurf Stain? Sim. Ela até chegou a irundá-la. Uma criação de gargamel. Papai Smurf viu o seu lado bom. Uma Smurf azul de verdade. E foi assim. Santo Smurf. Oi Smurfette! O cabelo dela nem molhou. Smurf. Partem o narrador. Santo Smurf! Eu vou... Papai. Não. Smurfette. Está tudo bem agora. Foi aquele mesmo pesadelo? De onde eu vim e eu fico me perguntando. Quem veio? O importante é quem você escolheu ser. Veja por si mesma. Você pertence a este lugar. Você pertence a gargamel. Repita. Olha lá. Você é mais burro do que um sapo. Você é mais burro do que um sapo. E esse foi mais um Lula Mania. O sensacional show de mágica que cativou o país de Nova York e o do anonimato para o estrelato. Após ser descoberto em Nova... Do meio da rua, palhaço? Que audácia. Como ouça me chamar de ônibus? Borrado. De mágico de rua em Nova York e a novo queridinho na Europa. Será que não posso ter um passeio? Só se pude do Papai Smurf no reino de Nova York. E quanta essência fosse no sapo gigante. É um show de mágica, não é? É que sim, é sem sua página do Facebook e surta. Curta, surta, tanto faz. Agora, meu público extasiado me... Eu odeio que me idolatrem. E poderoso gaga... Ah, meu cruel. Ah, meu cruel. Olá, bonitão. Ah, é pra você. Um pontinho verde? Por que só você ganha pontinhos verdes? Rados, briga com um gatinho. Ah, tá cobertura. Eu vou descer. Peixe-gato. Rakuza. Puxa. Rakuza, quer pescar. Pegou o peixe-gato. O que é, meu irmão bobão? Parece que não era um presente cruel, mas uma arma... Não, não fiquei. Mas eu ficaria bem feliz. Chate, isso sim. Me faria feliz. Porém, vocês dois... Olha, a faixa de feliz aniversário vai ficar lá, tá? Valeu, adorei. Oi, Aziza. Oi, arrojado. Nossa, que bolo, o Smurfette vai... Tão me olhando por quê? Oi, gênio. Aqui tá o meu presente de aniversário da Smurf... Mira aqui esse cartão. Esmafado. Isso não é um treinamento. Vamos, Smurf! Vamos! Vamos, tira essa vinha... Com esse dia especial. Ah, oi, vaidoso. Aparece. Não, eu não vou construir nada pra ninguém. Oi, festeiro. Pois do Smurf é palusa. Vai ser um luxo, não é, Smurf social? Será que ninguém lembrou do meu aniversário? Ah, isso... Sete, às vezes não é uma má ideia você ficar um tempinho sozinha. E a gente enganou ela direitinho, não acha Smurf sem noção? Azul, parabéns pro azul. Pro azul. Só pras oelhinhas, azul. Todo mundo, esse bolo é orgânico, sem glúten, rico em antioxidantes, com cobertura... Todo mundo feliz, né? Os pratinhos são sem plástico. Vou cortar o bolo, pai? Ah, vamos lá. Nossa. Exemplo. É... Não, não tive. Meu pai foi embora. Ai, amor, que tal! E como são amigos deles, são também amigos meus. Diz, esse aí é o meu padrasto. Você vai rezar pra ele. Da última vez você tava esperando o azul e tava uma baleiazinha. Tinha mais pra eles. Por menos, eu sou pesado. Ih, não! Gosto nada! Eu não sou um Doyle. Menino pet Doyle. Winslow. Tá bom, pode ser. Nada que passa na TV? Ah, me pegaram! Sou nada de presente pra cada um de vocês. Obrigada. Essa é pra você? Não se empanada. Que bom. Pode comer, filhão. Por um c... Zony, pós! Vamos desligar a comida, gente. Cosp, filho, cosp! Rápido! Tá tudo bem. Hora de comer. Tacos, tonto. Ah, é, quais são os que eu faço por vocês? Agora abre a boquinha. Obrigada. Adeu, obrigado. De nada. Venha, venha. Isso não é meu pergaminho. Onde está meu plano? E ar danadinho, sim, feio. E a fase dois? Sai, 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 sai. Fase três. O papai Smurf usou nela. Despeira. Depois faço um montanestra para extrair a essência de vocês. E então, rumo? Vai doer? Ah, vai ser extremamente indolor. Razão pela qual viemos para esta metrópole infestada de queijo. Gia para criar um portal que nos levará direto à vila dos Smurfs. Ha, 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 ha. Ooh, ah! Ha, 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 ha! And then. Ah, não! Ai, não! Um portal pra humanos. Pai, eu consigo passar. Deixa eu ver. É... Uniduni. Ganhei! Boa jogada, Paxi. Agora, teve um hiperturbador a onda de paz salpicado pela lamentável... É uma pena quando uma levadinha fica borrazinha. Eu concordo. E eles nem se lembraram. Acho... Eu fugi. Fugiu? O feitiço... O Gargamel é o seu pai? É... Te peguei! O que tá fazendo? O papai vai ficar bem feliz! Minha! Não fosse, não! Não fosse, não fosse, não! Não fosse, não fosse, não! Até mais, Smurfs! Ha-ha! Smurfs! A obra do Gargamel! A brindinha azul! Gargamel! Ah, Smurfs! Está perdendo se ele salvar um desastrado! É, mas veja bem... Criada por mim! Você se lembra disso, não é? É claro, como desejar. Mas, primeiro, eu preciso... É! Apenas a fórmula secreta que o papai vai beneficiar nós dois, minha cara! Você me passou shows de mágica! Assim, eu não precisaria incomodar vocês! Talvez precise de um incentivo, não é? É que se não! Não! Te peguei! Não! 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 Toda última lua azul para este tipo de emergência! Eu transma... Smurf exatamente! Isto nos levará ao cogumelo do mestre Win! Essa! Eu também! Aqui! Ninguém disse leva ao madeiro! Eu prefiro ficar... E... Pra Smurfette voltar! Isso se acharem ela! Eu otimista! Quero coragem, inteligência e força! A Smurf bipolar! Ah, na minha opinião... O gênio... Aqui, Robuxo, pegue um! Vamos lá! O cara dele tá boa, não! Gente, ele tá azul demais! Não gostei! Ah, eu pego! O resgó! Ah! Vamos ter que esmortar conforme... E lá pro senhor! E assim, papai... Aconte o esmortete! Ah, qual é? Tra... A mochinha dele sarou e os lábios desincharam... Eu sinto muito! Se tiver... É que os pais dele são advogados! Ah, entendi o porquê do exagir! Disso aqui! Não acredito! Você trouxe a coroa! Não coloca nele, não! Usei! Ah! É assim que se faz... O quê? Pra mim, eles estão cuspindo! Ah, não fica... Tá, tá... Ele é um excelente exemplo! Para com isso, Patrick! Grace, ele estraga... Se mudou lá pra casa... E se livrou do meu papagaio... Deixou o Zeus... E... Eu adorava o bichinho! É isso aí! Não, 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 não! Onde eu estou? Que lugar estranho! Estão todos bem? Não! Estava numa escure... Azul! Repita! Pera aí! Pera aí! Eles são amigos! Amigos? Pofas do mundo! Eca! Eu não! É, você não, Hazel! Esse aí é o azul! Ele é enorme! Eu, hein! Coitado em Curte! Aposto que é uma emoção pra todos vocês! A Smurfette foi levada! Foi levada? Como assim levada? Smurfette estra... Entendido! Mas se achavas ele, achamos ela! Ué, sou! Uma missão de resgate! Eu também vou! Vão precisar de ajuda! Pera aí! Tudo bem! Temos um voto contra! Quem vota a favor? Sempre perde! Amor, minha amiga Smurfette está em apuros! Temos que... GARGAMEL para ver se a Smurfette está lá! E eu vou pro hotel do GARGAMEL descobrirem que... Eu, 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 eu não! Você vai lá pra cima com o azul! O trato foi esse! Ponto final! Si, não! Vi, acho que só falta uma boina! Eu sou irresistível de boina! Boa sorte! Você também! Beijo! Revele a fórmula! Você quer... Revele logo a fórmula! Lá, 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 lá! Tudo que Raku sabe... Raku não... Ah, meu público me aguarda mais uma bo... Ainda podemos nos apresentar assim. Eu só preciso de um telfinho... Ai, não! Só vou te... Seu papai não vai vir, porque seu verdadeiro pai... Você pode passar o resto da sua miserável existência sendo espremido. Ah, pai! Tá cruel. Você vai apertar o botão do Smurfette. Ah, o Smurf... Vem logo! Oi, sua lindinha! Raku's lindo, viu? Você será ferro, vó? Oi. Bonjour. O senhor poderia fazer... Hum... E foi isso? Hum... Gente, fina é outra coisa. O Gagamel se deu bem na vida! Vê-se. Monsieur, eu vou te acompanhar vocês. Ah, ué, 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 merci, merci. Oh! Não, fumacinha! Alacassa, mozé! O Deus, sim. Entrada dos artistas. Senhor. Sou a empresária do Monsieur Gargamel. Madame, a suíte Napoleon. Mas, madame, é a melhor suíte do hotel. O que bom? No quinto andar. Quinto? É um andar muito baixo. Vamos entrar. Ai? Não, não, não. Fui para ver, paz, não, Casey. Você está dentro. Um jeito que não entende uma palavra do que eu digo e procurem o camarim. Elas fe... Gente, acho que eu vi um cacatinho. Se abaixo, se abaixo. Calha! Tumam pelas portas. Será que a Smurfette vale... Ah, bom joa. Ah, sim, claro, querida. O meu cartão. Ah, nativanes. Ah. Eu vou voltar dos empregados. Ah, meu Deus. O que? O que está fazendo aqui? Mas que vulgar. Já daqui? O que? Oi, pai. Ah, Ju. Vitor. Escuta. Ando ombro a ombro. Apesar de nós termos alturas diferentes. E o que? Está caçoando, é? Geralmente, nas mágicas, os gatos são... Alacazamá. E agora? Será que ele vai falejar a minha beleza? Essa é a pior... O exibido botou uma estrela na porta. Vamos lá. Eu também vou botar uma estrela. A garota falar. Tem alguma ideia? Pede... Espera aí. Eu bolei um plano. A gente faz... Ela agir como nós. Bem achar que faz parte da nossa família. Família. Gosta de família. Pegue esmorfete. Até loquinha, do dedinho. Olá, cadê você? Perguntinha básica. Como é que a gente não alcança mais... A tão que vocês tanto exigiram, você vai embora agora. E me entrega logo a esmorfete. O que foi que você disse? Você ouviu bem. Asa! Asa? Você... Pelas barbas do grande merda. Mas tá voando! Mas vai tá voando! Ah, chega de brincar. Não é? Abre a boca. Deixe meu filho em paz. Não se atreva, se me... Vem, azul. Isso é alto. Eu ia acabar com ele. Ele tava no... Vamos embora. Tchau, tchau, tchau. Um cabelo dentro. Ficaria mais bonito se ajudasse a gente. A culpa não é minha, se eu sou tão... Cafezinho. Quem é isso? Primeiros broncos. Não sei o que é isso, mas me deu um calaf... Desastrados. Vamos. Galadinhos? Vem cá, Gabriel. Galadinhos. Tá, olá. Vamos. Vamos, vamos. O bonzinho voltou. Seu paizinho... Um dos seus pequenos delinquentes. Que sim. Ah, deve ter se recolhido. Se o tal do Patrick está aqui, aquele papai Smurf não deve estar muito longe. Rapaz. Ah! Meu rosto! Meu rosto! Que foi? É... Ninguém viu? Meu... Smurf. Doce. Suca lá frio. Papai, o que que isso tem a ver com... Medonho. Isso é um Smurfulador gigante? Pode ser suquinho de todos os Smurfs. Então, vocês vão... Medir. É... Gente. Oh, não. Esse lugar precisa aprender a reciclar. Ai, pensa em Smurfete, pensa. Deixa ela correr um pouquinho. Não tem pra onde ir. Isso é perfeito. Isso é um desastre ambulante. Ei, olha nos meus olhos e repete. Não dá. Ah, assim dá pra ver melhor a sua falta de respeito. Que bom, desquistei isso. Tá, agora vai. O Gargamel dava no esgoto. Mestre Wizzle. Papai Smurf. Que pato é esse? É o Victor. O Gargamel transformou ele em pato. Boa, eu me superei. Não me superei. Atenção, todos. Temos que achar... A empatos. Viu a loja de doces? Doces. Doces. Danadinho, danadinho. Oi? Ele não me esqueceu. Ele vai vir. É aqui. Eu não te sequestrei, Smurfete. Ah. Minha nossa. Vamos matar eles. Que doce. É só não. Tacos. Já vou. Ajuda. Pula aqui. Vai. Que ideia boa roubar o carrinho. Viu? Você é que nem a gente. Como? Jornal? Não. De jogar ela na privada. Eu tenho que conseguir o aniversário dela. É sério. E daí? Bajulação e suborno podem amaciar aquele coração. Eu pensei nisso. Ah. Vamos ver. Agora não. Estou pensando num presente sincero. Agora não. Tenta me pegar, gato. E vamos nessa. Corre ou morte, rapos. Rápido. Para de bater a anda. Rápido. Vamos. Segura. Gatinho. Segura. Vem, rapos. Vamos perder esse gato. Tchau, gatinho. E confete é minha vida. É a Lady Smurf. Mas eu tenho boas notícias. Nossa, como conseguiu? Digamos que a lavanderia do Plaza tem me rece... Marry Smurf Strip. Mandou bem, Grace. Esse modelinho. Barraram ele na recepção. Ele veio voando. Vocês podem consertar isso, né? Não, mas é um feitiço de transform... Um ovo abafo caso. E você não ficou... Isso é sério. Não acredito que disse isso. Gostei. Esmarfista da sua parte. Também vai apreciar os meus atributos esmarfistas. Olha aqui. Eu vou... Queria eu ter gripe. Eu engolir o cristal do Robusto por engano... Viajar de suvaco só pra descobrir que vamos ser extintos. Extintos? Se a Smurfette der a fórmula secreta ao Gargamel. As mãos? Aí, Smurfette. Fazia isso com as suas irmãs lá na vida? Uma corridinha que é a posta corrida? Você vai... Segura firme, rabo. Isso é errado! Tá jogando sujo agora! Eu tô só com... Lesbinha pra viagem? Lesbei ela! Que danadinha, Smurfette! Qual é essa mulher antes? Ela é linda! Tem que estar... Persegue. Olha, eu entendo. Mas ele tá com as... Presente a meio caminho andado. Muitos pais nunca estão. Ele não é... Ah... O teu do Gargamel. Patrick, podemos bater um papo antes... Não quero papo. Dessa vez a gente pega Smurfette com 100% de certeza. Pra um bem feliz. De agora em diante eu vou ser... Saca só! De sacola? Que pobreza. Ah! Deixa vir. Permita. Vou levar a sua suíça. Tá bem, seu serviçal inútil. Ah, me siga, Gargamel. Eu quero cerveja sem patas. Que tal? Smurfette. Ah, o cartão de segurança do elevador. Já tem o seu... Ai! Lado positivo! Eu tô aproveitando... Ah, que ser o soberbo. Prestem atenção. Quando chegarmos na suíte... Olha, você tá frito. Como eu ia dizendo, se tiver algum proibista... Me engana. Pede com isso não dói. Uma coisa pra sua missão. Isso não é hora pra discussão. Esse cartão é do nosso quarto. Que nada. Me agradece depois. Opa. Você vai ter que me engolir, hein? Não, 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 literalmente. Mestre Wisdom. Patrick! Messie Gargamel? Tá difícil manter o otimismo aqui. Serviço de quarto. Os gongolimentos são espressa! Tá desastra... Que? Eu sou uma assombração! Otimista! Otimista! Azó! 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 Merda! Cê tá esmafando comigo? Quase matou a... Tem cara de pato. Drasna que... Não reconhece o seu próprio pai? Ah... Vambora. Ah, meu bando. Eu não posso deixá-los pra atrás. Qual é? Se você não tem... Eu tô parecendo até um filhote de cruz-creto. AAAAAAAAADO! O rosto não! O rosto não! Fecha a porta! Não! Patrick, se me ajuda a fechar a porta. Valeu, segura! Calma! Ê! Ê! Mãozinha! Mãozinha! Ai! O que tá fazendo? Eu só... Abraça- Vexy. Cargo! Estão! Sou horrorosa com ela neste instante. É, a Smurfette precisa da gente. O que ela tá fazendo? Eles estão... Se abraçando? É mesmo? Olha aí. Viu? É claro que somos... Pena que o papai Smurf não veio te buscar. É... Talvez seja. Não! Ela acha que a gente não gosta mais dela e que eles gostam. Não! Eu vou por cima! Ranziza! Você pula e eu puxo! Vai lá! Chegou! E de acordo com a natureza generosa... Nós dois começamos com o peixe. Gente, que isso? Perguntei, você era minha linda bolinha de argila com outros ingredientes putos. Uma família. O quê? Somos a família dela. Eu acho que foi abandono. Oh... Eu sinto muito minha cara. Isso deve doer. Ah, expressão de decepção na cara dele quando eu consegui sair... Parabéns, Smurfette! Raku Zabri! Raku Zabri! Adorar, ajoelhar, idolatrar! Uma salamandra fresca! Sim, sim que sim. Pega! É seu presente de aniversário. Não faça isso! Prontinho! Vai em frente, experimente! Não tem a minha... Como sabe que não vou usar em você? Ah... Ué... Você sabe que é verdade. Ela vai lascar... Pega ele! Ai, 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 ai! Gamba! Não! Ela está se tornando um deles! Eu sempre quis! Isso! Boa, Smurfette! Um feitiço feliz! A herodinha do pai! Jovem! Jovem! Ganham os céus, rapazes! Livres! Sabe que é orgulhoso que nem pavão por lutar pela liberdade! Está chegando! Abra os Smurf! Queda! Vitor, uau! Périco geral! Isso não está caindo bem! Sensacional! Ele está pelado, né? Está todo mundo... Coisas indescritíveis lá embaixo. Eu fiquei traumati... E... Ela... E a Smurfette? O que? Os Smurts estiveram aqui! E por que nós temos que levá-la daqui e conseguir aquela fórmula? A... A gente quase recuperou a Smurfette... Não fica alterado, Patrick. Respira fundo. Quero que ele vá embora! Eles... O pai dele foi embora e formou outra família. Pancada. Olha aqui, eu nunca pedi pra você invadir... Zeus? O pombo? O papagaio! Eu não era alérgico àquele pássaro, Patrick. O quê? Era horrível todo dia você chiando. Você já se culpava pelo que seu pai fez? Aí eu assumi a culpa. Cheira as minhas penas. Eu não vou... Na verdade, coça, né? Eu amava sua mãe de verdade. Eu cuidei da Janete. Mas você era aquele garoto sem pai, sem esperança. Você não me aceita, tudo bem. Meu último conselho é você. E faça o que você fizer. Não ensine aquele seu lindo filho. Tchau. Eu sou o convidado VIP. Venham, crianças, por aqui. Bravo, Mr. Gargamel. Agora não. Está na hora de comer. Agora não. Mas... Ande. Ai, lindas, guys! Ah, isso não é adorável, minha cara. Não vai ter mais nada que não possamos fazer. Pede. Não vai ter mais nada que não. Não vai ter mais nada que não. Ficassei com ela Não, tudo bem Eu também estava aqui pensando Isso para mim, mas Posso lhe pedir um conselho? Eu não sei o que fazer Eu fiz ela ficar azul Ela só é uma Smurf enquanto ela quiser ser Vamos perdê-la Se já não a perdemos Camel fez ela, mas o senhor Fez ela ser quem ela é O senhor é o que ela precisava E isso Ela é inteligente demais para não Estamos nela porque ela mudou Ela mudou porque acreditamos nela Bem Só mais uma Relaxa, a cada pude Smurf Alguém sorri Ela virou estilista? Não Uma socialista francesa Nunca desistimos da família É, ele está certo Vamos Smurf Mestre Winslow Acha Há, me poupe Trabalho em grupo Então tá Então tá, vejo Por que vindo aqui, pai? Bom, pra comemorar Bom Olha, vai lá Faz um pedido, meu anjo Quer coisa? Mas é claro Bom, dentro dos limpos da fórmula Entendeu? Olha ela lá É um bolo de aniversário Nós fizemos família feliz Ela não vai dar fórmula pra ele Vai, papai Smurf Se ela der Também Tomara Valdoso Vem comigo Desastrado E rãozinhos Ah Você precisa de ajuda Eu preciso de ajuda Bom, pra começar Serei a melhor Smurfette Juntos Pagos azul Pagos Seremos uma família de verdade Agrado Que foi confiado a mim Não posso Ser Fui gentil Dei presente Um bolo sem ver O que eu quero agora? A fórmula Não Sim O que é que eles têm? Estou um tiro Não me diga E como isso é Tão Perfeito pra mim Nós temos que salvá-la Vai ser meu momento de Sem a essência Eles não podem viver Pega de mim Pode pegar Por favor Vexy Você Não sou eu Que estou deixando Eles morrerem É fórmula Mas alimenta eles A fórmula Saída Está tocado Esperançoso Uma gota de geleia Estou vendo Mas não consigo Vê-lo Espera Já sei Não Me ajude a abrir E tem que se ser uma Agora alimenta eles Antes quero ver se funciona Puxa Faz força aí vai Abre Feituosa Tomara que funcione É fórmula É fórmula Agora tudo pra dentro da máquina! Não, pai! Cada um no seu lugarzinho, Katia! Eu... Vaidoso... Vai, faz força! Papai... Vaixa... Do rato! Ficou... Tudo... Só pra nos salvar... Minha família... Vaixar, não! Embrulhado, se não fosse o momento mais feliz da minha vida! O... Negativo, pra desligar! Negativo? Não... Agora eu sou... Um pequeno passo para um feiticeiro... E um salto... MAIS, MAIS! Desastrado! Somita! Ah, é... Eu disse que ia... Eu menti! Um salto gigante pra mim! Ah! Ah! ...a salvar a pátria! Consegui! Fantástico! Por que tem que ser assim, então? Tem razão! Os ninjas agem na surdina! Ia! Ah! O senhor veio me buscar! É claro que eu vim te buscar! Tá bom! A gente se vê lá, Mestre Winslow! Depressa! Aça! Mestre Winslow! Fim em! Fim de fim. Não! Papai Smurf... Eu dei a Fórmula ao Gargano! Eu decepcionei o senhor! Eu traí vocês Devemos protegê-la Tô orgulhoso de você Mas nem menos É claro, florescemos pela quantidade de amor Vai de novo Ei, acharam o Smurfette? Pouco tempo Vamos recuperar a fórmula e cair fora Mas o papai Smurf não desistiu de mim Soltem ele, já Sim, papai Smurfette E a festa Papai Smurfette Vocês, de todos vocês Em particular, do seu período azul Daniel, já tenho suficiente É, mas veja bem Eu preciso conseguir dar poder A isto Entenderam? É porque é uma varinha Então eu chamei de Lávaro É muito engraçado, senão este O que será que eu vou fazer com Tornar o mundo inteiro Não Tal que vai ligar a vila dos Smurfs Diretamente ao meu Pra sempre Eu acho que não Dá pra pegar Rápido Dá pra pegar a varinha E use o lado pontudo Para de me Ai, ataca Não Ah, não Ah, 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 ah Ah, lá ia Há, ah, 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 ah Há, ah, ah, ah O, 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 o E o avô maravilhoso do azul E o avô maravilhoso do azul E o avô maravilhoso do azul Vou sentir saudade Smurfs Dá o nome deles a uma salsicha Boa viagem pessoal E o Smurf pra cá em breve Julito Pequeno azul Vovô Bem, vamos indo Smurfs Tchau, tchau, Islos Eu tô tão ansiosa Smurfs! Ai, chega pra lá Oi, gente Ai, que coisa boa E com novos Smurfs pra nossa família Oi, eu sou... Oi, eu sou Fominha Quer dividir um campo? Morfei todinha Hakus Hakus Esses são seus novos... Tante tecnicamente De acordo com a sessão 6 Do código de ilegitimidade É um dos nossos E assim Voltando ao ar Que quando foi interrompido A vila estava alegremente Dá licença Quero fazer um gerrâmento desse aí Na roça Essa é a minha nova polícia OULA 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 Esse look não combina com ela Ela é uma UMA Fez tem? Sim Ela até chegou aí Num da Uma criação de gargamel, papai Smurf viu seu lado bom, mas Smurf é azul de verdade. E foi assim, Santo Smurf. Oi, Smurfette! Vida o mergulho, Smurfette! Isso foi incrível! Nossa, a cascada! Peraí, o cabelo dela nem molhou. Smurf! Partem do velhador! Certo, Smurf! É o mo... Não! Não! Smurfette, está tudo bem agora. Foi aquele mesmo pesadelo? De onde eu vim e eu fico me perguntando... Quem... Veio. O importante é quem você escolheu ser. Veja por si mesma. Você pertence a este lugar. Você pertence a Gargamel Repita, olha lá Você é mais burro do que um sapo Você é mais burro do que um sapo E esse foi mais um Lunga Mania O sensacional show de mágica que cativou o país de Nova York E o do anonimato para o estrelato Após ser descoberto em Nova No meio da rua, palhaço Que audácia, como ouça me chamar de ô De cima Borrado De mágico de rua em Nova York A novo queridinho na Europa Será que não posso ter um passeio Só se pôde do Papai Smurf no reino de Nova York E quanta essência fosse no sapo gigante É um show de mágica, não é? É que sim, é sim Sua página do Facebook surta Curta, surta, tanto faz Agora, meu público extasiado Eu adoro que me idolatrem E poderoso Gaká Olá, bonitão Ah, é pra você Um pontinho verde? Por que só você ganha pontinhos verdes? Rados, brinca com gatinho Ah, é a cobertura Eu vou descer Peixe gato Rakuza Puxa Rakuza, quer pescar? Pegou o peixe gato Meu irmão bobão Parece que não era um presente cruel Mas uma arma Não, não fiquei Mas eu ficaria bem feliz Chate Isso sim E faria feliz Porém, vocês dois Olha, a faixa de feliz aniversário vai ficar lá, tá? Valeu Adorei Oi, Zinza Oi, Arrojado Ai Nossa, que bolo Smurfette vai Tão me olhando por quê? Oi, gênio Aqui tá o meu presente de aniversário da Smurf Me ta aqui esse cartão Ai Esmafado Isso não é um treinamento Vamos, Smurf Vamos Você Tira essa vinha Com este dia especial Ah, oi, vaidoso Aparece Não, eu não vou construir nada pra ninguém Oi, festeiro Pois do Smurf é paluza Vai ser um luxo Não é, Smurf social Será que ninguém lembrou do meu aniversário? Ai, Smurfette Às vezes não é uma má ideia Você ficar um tempinho sozinha E a gente enganou ela direitinho Não acha Smurf sem noção? Então Azul Parabéns pro azul Pro azul Só pras oelhinhas, azul Todo mundo Esse bolo é orgânico Sem glúten Rico em antioxidantes Com cobertura Todo mundo feliz, né? Os pratinhos são sem plástico Corta o bolo, pai Ah, vamos lá Nossa Exemplo É... Não, não tive Meu pai foi embora E como são amigos dele São também Amigos meus Diz Esse aí é o meu padrasto Você vai rezar pra ele Da última vez Você tava esperando o azul E tava uma baleiazinha Tinha mais pra eles Pelo menos Eu sou pesado E não Cospe Nada Doutor, eu não sou um Doyle Menino pet Doyle Winslow Tá bom, pode ser Nada que passa na TV Ah, me pegaram Sou Nada de presente pra cada um de vocês Essa é pra você Não se empanada Que bom Pode comer, filhão Por um c... Jone, pós Cospe, filho, cospe Raco Tá tudo bem Hora de comer Raco Tonto Ah, é Quase o que eu faço por vocês Agora abre a boquinha Obrigada Adeu, obrigado De nada Venha, venha Isso não é meu pergaminho Onde está meu plano? Viar danadinho Sim, feio E a fase 2 Sai, 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 sai Fase 3 O papai Smurf Usou nela Vira Depois faço um montanestra Para extrair a essência de vocês E então O mundo Vai doer? Ah, vai ser extremamente Indolor Razão pela qual viemos Para esta metrópole Infestada de queijo Gia para criar um portal Que nos levará direto A vila dos Smurfs A vila dos Smurfs A vila dos Smurfs A vila dos Smurfs O portal para humanos O portal para humanos Bom, eu consigo passar Deixa eu ver Uniduni Ganhei Boa jogada, Pepsi. Agora, teve um hiperturbador a onda de paz salpicado pela lamentável ca... É uma pena quando uma levadinha fica boazinha. Eu concordo, mas... E eles nem se lembraram. Acho que... Eu fugi. Fugiu? O feitiço, o Gargamel é o seu pai? É... Te peguei! O que tá fazendo? O papai vai ficar bem feliz! Minha! Não posso, não! Até mais, Smurfs! Ha-ha! Smurfs é a obra do Gargamel! A lindinha azul! Gargamel! Ah, Smurfs... Está perdendo se lhe salvar um desastrado? É, mas veja bem... Criada por mim! Você se lembra disso, não é, meu? É claro, como desejar. Mas, primeiro, eu preciso... É! Apenas a fórmula secreta que o papai... Vai beneficiar nós dois, minha cara. Você me passa... Shows de mágica! Assim eu não precisaria incomodar vocês. Talvez precise de um incentivo, não é? É que se não... Hã? Não! Te peguei! Ha-ha! Experiência muito, mas muito decepcionante. Tenta da última lua azul para este tipo de emergência. É o Transmur... Smurf, exatamente. Isto nos levará ao cogumelo do mestre Will. Essa! Eu também! Aqui! Ninguém disse leva ao padeiro! Eu prefiro ficar... E pra Smurfette, vou cá. Isso se acharem ela. Eu otimista. Quero coragem, inteligência e força. A Smurf bipolar. Na minha opinião... O gênio... Aqui, robusto. Pegue um. Vamos lá. O cara dele tá boa, não! Gente, ele tá azul demais! Não gostei. Ah, eu pego! Oh, legal! Vamos ter que esmorfar conforme a... Vila pro senhor! E assim, papai... Compre um esmorfete! Ah, qual é? Ele sarou e os lábios desincharam. Eu sinto muito. Se tiver... É que os pais dele são advogados. Ah, entendi o porquê do exagido. Disso aqui. Não acredito. Você trouxe a coroa. Não coloca nele, não. Usei. O quê? Pra mim, eles estão cuspindo. Ah, não fica... Ele é um excelente exemplo. Para com isso, Patrick. Grace, ele estraga e se mudou lá pra casa. E se livrou do meu papagaio. Deixou o Zeus. E... Eu adorava o bichinho. É isso aí. Não, não, não! Azul! Vitor! 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 Vitor, abre essa bolsa! Tô cego, tô cego Eu tô no planeta escuro que tem cheiro de salsa Desculpa, moço É que é só... Cuidado, Ranzisa Desastrado é você Por aqui, por aqui Eu tô cego Onde eu estou? Que lugar estranho Estão todos bem? Não, estamos numa escuridão Eles são amigos Pofas do mundo Eca, eu não É, você não, Ranzisa Esse aí é o azul? Ele é enorme Eu, hein, coitado Bem curte Aposto que é uma emoção pra todos vocês Mas o Marfete foi levada Foi levada? Como assim levada? Esmarfete está atendido Mas se acharmos ele, achamos ela Ué, sou uma missão de resgate Eu também vou Vão precisar de ajuda Tudo bem Temos um voto contra Quem vota a favor? Sempre perde Amor, minha amiga o Marfete está em apuros Nós temos que... Fórmula Você quer Renace logo a fórmula Lá, 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 lá Tudo que Rakus sabe Rakus não... Ah, meu público me aguarda Mais uma boa Ainda podemos nos apresentar assim Eu só preciso de um tanfinho Ah, 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 ah Só vou te... Seu papai não vai vir Porque seu verdadeiro pai Já se você pode passar o resto da sua miserável existência sendo espremida Ah, pai! Ah, 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 ah Tá cruel Você vai apertar o botão do Smurf O pai Smurf Vem logo Oi, sua lindinha Rakus lindo, viu? Se será feou, vou Oi O senhor poderia fazer Gente fina é outra coisa O gargamel se deu bem na vida Fécil Monser, eu vou te apresentar o seu espetáculo Ah, sim, sim, sim Não, fumacinha A la casa Entrada dos artistas Sou a empresária do Monsieur Gargamel Madame, a suíte Napoleon Mas, madame, é a melhor suíte do hotel O que por... No quinto andar Quinto? É um andar muito baixo Vamos entrar Oi Oi Não, não, não Fui para o verão, não, sim Você está dentro Um sujeito que não entende uma palavra do que eu digo E procurem o camarim Gente, acho que eu vi um cacacatinho Se abaixo, se abaixo Ah Ah, tumo pelas portas Será que a Smurfette vale... Ah, talvez Agora vocês moram Ah, bonjour Ah Ah, sim Claro, querida O meu cartão Ah Eu vou voltar dos empregados E agora, será que ele vai falejar a minha beleza? Essa é a pior dúvida O exibido botou uma estrela na porta Vamos já Ah, eu também vou botar uma estrela na porta Essa garota falar É... Tem alguma ideia? Ah... Pede... Peraí, eu bolei um plano A gente faz Ela agir como nós Bem achar que faz parte da nossa família Família, gosta de família Ah, tá que Smurfette? Ah, tá louquinha, do netinho Olá Cadê você? Perguntinha básica Como é que a gente não alcança mais... Uh-huh 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 Então, o que vocês tanto exigiram Você vai embora agora Tá E me entrega logo a Smurfette O que foi que você disse? Você ouviu bem Ah-ah-ah Ah-ah 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 Oh Você, pelas barbas do Grande Merlin Vai estar foando Ah-ah-ah Oh, vai estar foando Ah-ah Ah, chega de brincar, galera Abre a boca! Fecha o meu filho em paz! Não se apreva se me... Ah, eu ia acabar com ele! Ele tava no... Vamos embora! Um cabelo down? Ficaria mais bonito se ajudasse a gente! A culpa não é minha se eu sou tão... Cafézinho! O que é isso? Primeiros Broncos Não sei o que é isso, mas me deu um calafão! Desastrados! Desastrados! Galadinhos? Galadinhos! Olá! O Zezinho voltou! Seu paizinho... Se for brincadeira, eu não... Seus pequenos delinquentes! Se o tal do Patrick está aqui, Aquele Papai Smurf não deve estar muito longe! Rápido! Meu rosto! Meu rosto! Que foi? Ninguém viu? Meu... Smurf... Doce... Galafinho! Papai... O que que isso tem a ver com... Medonho! Isso é um Smurfolador gigante! Pode ser suquinho de todos os Smurfs! Então... O que é isso? É... Gente... Oh não... Esse lugar precisa aprender a reciclar! Ai... Pensa em Smurfette, pensa! Deixa ela correr um pouquinho! Não tem pra onde ir! Isso é perfeito! Isso é um desastre ambulante! Ei... Olha nos meus olhos e repete! Não dá! Ah... Assim dá pra ver melhor a sua falta de respeito! Que bom! Dispistei isso! Agora tá! Ai... Boa! Eu me superei! Não me superei! Atenção! Todos! Temos que achar... Ai... Viu a loja de doces? Doces! Doces! Danadinho! Danadinho! Oi? Ele não me esqueceu! Ele vai vir aqui! Eu não te sequestrei, Smurfette! Ah... Descubrem! 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 Salve! Minha nossa, os tomatões! Minha nossa, os tomatões! É bem! Descubrem! Que du�ens! Que saibam... Os gacos! Ajuda, o gacos! Pula aqui, vai! Pula! Pula! Que ideia boa roubar o carrinho, viu? Você é que nem a gente. Como? Chorar? Não, de jogar ela na privada. Eu tenho que conseguir o aniversário dela, sério. E daí? Prego. Ah, bajulação e suborno podem amaciar aquele coração. Eu pensei nisso. Vamos ver. Agora não. Estou pensando num presente sincero. Agora não. Dá licença, foi bom. Eu não vou disparar essa coisa. Tenta me pegar, gato. E vamos nessa. Corre ou morre. Rápido, gente. Rápido. Para de bater asas. Rápido. Vamos, suba o seu corpo. Gatinho. Segura. Sem racos. Vamos levar esse gato. Tchau, gatinho. Eita. Que bufete é minha vida. É a Lady Smurf. Mas eu tenho boas notícias. Nossa, como conseguiu? Digamos que a lavanderia do Plaza tem me recep... Meryl Smurf Strip. Mandou bem, Grace. Esse modelista. Barraram ele na recepção. Ele veio voando. Vocês podem consertar isso, né? Não, mas é um feitiço de transformação. Ô, vabafo caso. E você não ficou... Isso é sério. Não acredito que disse isso. Gostei. Esmarfista da sua parte. Também vai apreciar os meus atributos esmarfistas. Olha aqui. Eu vou... Ah, tá. Queria eu ter gripe. Eu engoli o cristal do Robusto por engano. Viajar de suvaco só pra descobrir que vamos ser extintos. Extintos? Vocês, Smurfette, deram a fórmula secreta ao Gargamel. As nós. Aí, Smurfette, fazia isso com as suas irmãs lá na vi... Uma corridinha que é a posta cozida? Ah, que coisa, mas... Segura firme, rápido. Isso aí, mirado. Tá jogando sujo agora. Eu tô sob o... Pedrinha pra viagem. Lesbei ela. Que danadinha, Smurfette. Essa mulher antes. Ela é linda. Tem que estar... Persegue. Olha, eu entendo. Mas ele tá com as presentes a meio caminho andado. Muitos pais nunca estão. Ele não é. Ah... O teu do Gargamel. Pedrinha, podemos bater um papo antes... Não quero papo. Dessa vez, a gente pega Smurfette com 100% de certeza. Pra um bem feliz. De agora em diante, eu vou ser... Saca só. De sacola? Que pobreza. É. Vai, vai. Deixa vir. Permita-me, vão levá-lo à sua suíça. Tá bem, seu serviçal inútil. Me siga, Ramel. Eu quero cerveja sem patas. O que tal? Esfumando. Pato? Ah, o cartão de segurança do elevador. Só tem os... Ai... Lado positivo! Eu tô aproveitando. Que ser o soberbo. Prestem atenção. Quando chegarmos na suíte... Olha, você tá frito. Como eu ia dizendo. Se tiver algum pibista... Me engana. Patrick Wiesel não dói? Uma coisa pra sua missão. Isso não é hora pra discussão? Esse cartão é do nosso quarto. Que nada. Me agradece depois. Opa. Você vai ter que me engolir, hein? Não, 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 literalmente. Mestre Wiesel? Patrick! Messias Garganelli? Tá difícil manter o otimismo aqui. Serviço de quarto. Os com elementos são espessas! Desastante. Eu sou uma assombração! Otimista! Otimista! Mas a... Mas a... Mas a... Você tá esmarfando comigo? Quase matou a... Tem cara de pato. Drasna que... Não reconhece o seu próprio pai? Vambora. Ah, meu bando. Eu não posso deixá-los pra atrás. Qual é? Se você não tem... Eu tô parecendo até um filhote de cruz-creto. O rosto não! O rosto não! Fecha a porta! Se me ajuda a fechar a porta! Valeu, segura! Tchau! Mãozinha! Mãozinha! Ai! O que tá fazendo? Eu só... Abraço... Paxi. Paxi! Paxi! Viu? É claro que somos... Pena que o papai Smurf não veio te buscar. É... Talvez seja. Não! Ela acha que a gente não gosta mais dela... E que eles gostam... Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Você pula e eu puxo! Vai lá! Chegou! E de acordo com a natureza generosa... Eu trouxe... Nós dois começamos com o peixe. Gente, que isso? Perguntei você na minha linda bolinha de argila com outros ingredientes... Uma família! O quê? Somos a família dela! Ela acha que foi abandon... Oh... Eu sinto muito minha cara. Isso deve doer. Ah, expressão de decepção na cara dele quando eu consegui sair... Parabéns, Smurfette! Raku-zabre! 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 Adorar! Ajoelhar! Idolatrar! Numa salamandra fresca! Sim! Sim que sim! Pega! Esse é o presente de aniversário. Não faça isso! Prontinho? Vai em frente, experimente! Não dê a minha... Como sabe que não vou usar em você? Ah... Ué... Você sabe que é verdade! Ela vai lascar... Pega ele! Ai, ai! Ai! Calma! Não! Ela está se tornando um deles! Eu sempre quis! Isso! Boa, Smurfette! Feitiço feliz! A erudinha do pai! Não, rapaz! É! É! Ganha os céus, rapazes! Livres a... Orgulhoso que nem pavão por lutar pela liberdade! Está chegando! Abra os Smurfette! Vitor, uau! Périco geral! Isso não está caindo bem! Sensacional! Ele está pelado, né? Está todo mundo... Coisas indescritíveis lá embaixo. Eu fiquei traumático! E... Ela... E as Smurfette? O que? Os Smurts estiveram aqui! E por que nós temos que levar lá daqui e conseguir aquela fórmula? A... A gente quase recuperou a Smurfette! Não fica alterado, Patrick! Respira fundo! Quero que ele vá embora! Eles... O pai dele foi embora e formou outra família! Pancada! Olha aqui! Eu nunca pedi pra você invadir... Zeus? O pombo? O papagaio! Eu não era alérgico àquele pássaro, Patrick! O quê? Era horrível todo dia você chiando! Você já se culpava pelo que seu pai fez? Aí eu assumi a culpa! Cheira as minhas penas! Eu não vou... Na verdade, coça, né? Eu amava sua mãe de verdade! Eu cuidei da Janete! Mas você era aquele garoto sem pai, sem esperança! Você não me aceita! Tudo bem! Meu último conselho é você! E faça o que você fizer! Não ensine aquele seu lindo filho! Tchau! Eu sou o convidado VIP! Venham, crianças, por aqui! Bravo, monsieur Gargamel! Agora não! Está na hora de comer! Agora não! Mais! Ande! I love you guys! Ah, isso não é adorável, minha cara! Não vai ter mais nada que não possamos fazer! Pede! Não vai ter mais nada que não possamos fazer! Chega na vida! 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 Fracassei com ela! Então, tudo bem. Eu também estava aqui pensando. Isso para mim, mas... Posso lhe pedir um conselho? Eu não sei o que fazer. Eu fiz ela ficar azul. Ela só é uma Smurf enquanto ela quiser ser. Vamos perdê-la. Se já não a perdemos. Camel fez ela, mas o senhor fez ela ser quem ela é. O senhor é o que ela precisava. E isso... Ela é inteligente demais pra não... Estamos nela porque ela mudou. Ela mudou porque acreditamos nela. Bem... Só mais uma... Relaxa! A cada puro de Smurf, alguém sorriu. Não tem isso agora. Ah, ela virou estilista? Não. Uma socialista francesa. Nunca desistimos da família. É, ele tá certo. Smurf, vamos Smurfar. Mestre Winslow. Acha. Vamos usar. Desnecessário. Vamos nessa! É, pessoal! Vamos nessa! Mestre Winslow, nos separamos aqui. Ah, me poupe! Trabalho em grupo. Hello! Então tá, vejo... Por que venhamos aqui, pai? Bom, pra comemorar... Bom! Vai lá, vai lá! Faça um pedido, meu anjo. Quer coisa? Mas é claro. Bom, dentro dos línamos da fórmula, entendeu? Olha ela lá! É um bolo de aniversário? Nós fizemos família feliz. Ele não vai dar fórmula pra ele, vai, papai Smurf. Se ela der... Isso também? Tomara! Valdoso, vem comigo. Desastrado e ranziza... Ah! Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Bom, pra começar, seria melhor... Smurfette? Juntos! Pacos, Azul! Pacos! Seremos uma família de verdade. Agrado. Que foi confiado a mim. Não posso. Você... Fui gentil. Dei presente. Um bolo sem ver. O que eu quero agora? A fórmula! Não! Sim! O que eles têm? Estudinho... Não me diga que... E como isso é tão... Perfeito pra mim. Tô criticando. Nós temos que salvá-la. Vai ser meu momento de... Sem a essência, eles não podem viver. Pega de mim! Pode pegar! Por favor! Mas... Vexy! Vocês... Não sou eu que estou deixando eles morrerem. É bom. Oh, não. Mas alimenta eles. Nanananana... A fórmula! Saída! A fórmula! A fórmula! Eu não consigo vê-los! Espera! Já sei! Não! Osma, me ajude a abrir! E tem que exercer uma... Agora alimenta eles! A gente quer ver se funciona. Puxa, Pedro. Faz força aí, vai! Abre! Virtuosa! Ah, tomara que funcione! Hehehe! Esmafete! Obrigada! É... RACOS AZUL! Ficamos nas ruas! Esmafete! Nós fomos... Traigo! Agora todos para dentro da máquina! Não, pai! Cada um no seu lugarzinho, Katia! Eu... É vaidoso... Vai, faz força! Papai! Vai! Do rato! Ficou... Tudo... Só para nos salvar... Minha família! Faz arco, não! Ficou embrulhado, se não fosse o momento mais feliz da minha vida! O... Negativo, para desligar! Negativo? Não... Agora eu sou... Um pequeno passo para um feiticeiro... E um salto... Mais! Mais! Desastrado! Manisa! Ah, é... Eu disse que ia... Eu menti! Um salto gigante para mim! Ah! 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 Está certo! A salvar a pátria! Consegui! Uma fantástica! Não, deixa eu te pegar a última vez! Por que tem que ser assim, então? Tem razão! Os ninjas agem na surdina! E a... O senhor veio me buscar! É claro que eu vim te buscar! Tá bom! A gente se vê lá, mestre Winslow! Depressa! Papai Smurf... Eu dei a fórmula ao Gargano! Eu decepcionei o senhor! Eu traí-vos isso! Devemos protegê-la-nos! Tô orgulhoso de você! Mas nem menos! É claro! Florescemos pela quantidade de amor! Vai, você de novo! Ei! Acharam o Smurfette? Pouco tempo! Vamos recuperar a fórmula e cair fora! Ihá! Era... Mas... O papai Smurf não desistiu de mim! Bom... Soltem ele! Já! Sim, papai Smurf! E a festa! Papai Smurf! Ah! Ah! Oh! Vocês! De todos vocês! Em particular... Do seu período azul... Camilão! Já tenho o suficiente! É... Mas até já tem! Eu preciso conseguir dar poder... A isto! Entenderam? É porque é uma varinha! Então eu chamei de Lávaro... É muito engraçado! Senão... Ah! Ah! O que será que eu vou fazer com... Tornar o mundo inteiro! Não! Tal! Que vai ligar a Vila dos Smurfs! Diretamente ao meu... Hehehehe! Pra sempre! Eu acho que não! Dá pra... Rápido! Rápido! Vai pegar a varinha! E use o lado pontudo! Para de me! Ah! E ataca! Ah não! Ah! 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 Láguia! Ah! 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 Acontece que estou fazendo ele. Ah! Ah! Pãozinha! Ah! Todo mundo bem? Oh amor! Oi! Conseguimos você! Grace! Essa é a Vex! Minha outra é do bem? Assim, meu irmão. RACUS! RACUS, esses são Grace, Grace. Que azul lindo. E esse? E o avô maravilhoso do azul. Não! Ai, para, Smurf. É isso aí, soquinho Smurf. Eu sou o Ranzisa e eu tô soltando fogo pelas ventas. Nossa, eu acho que já conhece a Barona. Claro, né? Nomezinho Will. Vem que não tem gabanel! Barona, não! A Barona, não! Como é que vocês ligam esse trecho? Não, Barona, eu disse não! Isso vai doer demais, viu? Ainda temos um pequeno problema. Eu só tenho cinco cristais. Bom, você é muito boa com essa varinha. Disse, não importa de onde você vem. O que importa é o senhor, é o nosso pai. Obrigada por nos dar um lar. Vou sentir saudades, Smurfs. Dá o nome deles a uma salsicha. Boa viagem, pessoal. E o Smurf pra cá em breve. Julito, pequeno azul, vovô. Bem, vamos indo, Smurfs. Tchau, tchau, Islo. Eu tô tão ansiado. Smurfs! Chega pra lá! Oi, gente! Que coisa boa! E com novos Smurfs pra nossa família. Oi, eu sou... Oi, eu sou Fominha. Quer dividir um campo? Morfei todinha. Hakus, Hakus. Esses são seus novos... ...tecnicamente, de acordo com a sessão 6 do Código de Ilegitimidade... É um dos nossos! E assim, voltando ao ar, que quando foi interrompido, a vila estava alegre... Dá licença, quero fazer um serramento desse aí. Arrançã! Essa é a minha nova família! Eu sou Fominha, eu sou Fominha, eu sou Fominha. Eu sou Fominha, eu sou Fominha, eu sou Fominha, eu sou Fominha.